Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Como é que vai essa força? Voltamos com este canal Brasil, pelo amor de Deus, que tinha tempo que não gravava um vídeo, hein? E eu resolvi voltar gravando uma tag pra vocês. Preciso confessar que... Bora lá, eu obviamente não me preparei pra esse vídeo, não é mesmo? Mas antes disso, se inscreva neste canal Brasil, se inscreva neste canal. Bora lá aumentar esses inscritos, hein? Preciso confessar algo sobre mim que ninguém sabe. Ixi, que... cozinhar. Eu cozinho bem, vocês acreditam? Assim, não sei fazer muita coisa não, mas eu cozinho bem. O bom que ninguém sabe é porque quase ninguém vem aqui em casa. Ai, gente, eu sou uma péssima pessoa. Mas, enfim, é algo que as pessoas duvidam um pouco. Que quando o Hugo fala que não, ela cozinha super bem, as pessoas ficam tipo... Nossa, mesmo? Porque as pessoas acham que eu não cozinho. Preciso confessar um vício. Um vício. Na verdade, tem vários. Mas eu tenho muito vício de ficar olhando as minhas unhas. Não me pergunte o porquê. Mas eu faço assim horas olhando a minha unha. Aí olho embaixo, olho... Louca. Uma coisa que eu também amo, que é um vício meu, é assistir vídeo de sobrancelha sendo limpa. Sabe assim, a pessoa tem monocelha, os cabelos vêm até aqui embaixo e tal. Aí a pessoa vem com a linha assim e sai limpando tudo e fica limpinho. Meu Deus, me traz uma paz no coração. Sou louco. Eu sou louco. É... Preciso confessar uma coisa que eu odeio vestir. Olha, ultimamente eu estou odiando vestir calça jeans. Tô usando mais esse tipo de calça, sabe? De tecido. Não sei se é porque tá muito quente. Não sei se é fase também. Mas eu tô odiando usar calça jeans nos últimos tempos, sabe? Principalmente pra trabalhar. Trabalho sentado o dia inteiro, então... Nossa, chega no final do dia. Parece assim, que a minha circulação tá parada e o meu joelho dói. Quando estou de TPM? Depende muito do mês, mas normalmente eu fico insuportável. Do nível, assim, nem eu me aguento, do tanto que eu tô chata. Mas aí eu fico mais na minha, fico mais quietinha. Porque eu sei que eu estou chata, então não é culpa das pessoas, sabe? Mas eu fico um pouquinho insuportável. Preciso confessar uma coisa que eu amo fazer, mas odeio que o meu marido faça. Não é uma coisa assim que eu amo fazer, mas normalmente organizar a casa, dar uma limpada na casa. O Hugo, ele meio que, tipo, faz por fazer, sabe? E eu não falo nada, obviamente, porque a gente divide as tarefas aqui em casa, né? E eu não vou dar conta de fazer tudo sozinha, mas... Enfim. Ah, essa é muito boa. Odeio fazer, mas amo que o meu marido faça. Lavar louça. Nossa, com certeza, eu odeio lavar louça. E eu amo que ele faça, e eu sei que ele odeia também. Mas, gente, eu faço a comida? Nada mais justo. Eu faço a comida e ele lava as vasilhas. Tá tudo certo. Ai, ele tinha que estar aqui pra ouvir isso. Preciso confessar algo que eu gasto dinheiro feliz. Comida. Amo, gente. Amo gastar dinheiro com comida. Comida boa. Gente, sério, não tem nada mais triste do que você gastar dinheiro com comida ruim. Sério, vocês também concordam? Comenta aqui embaixo se você também é desse time que odeia gastar dinheiro com comida ruim. Assim, não é porque você vai comprar comida ruim. Às vezes você compra achando que é boa e a comida é ruim. Eu gasto dinheiro feliz com comida e com maquiagem, produtos de beleza, skincare. Tô gastando meu dinheiro bem feliz ultimamente com isso. Sou pão dura com... Ai, eu não sou uma pessoa que gasta muito dinheiro, sabia? Aqui em casa é o contrário. Eu que dou uma segurada no marido, porque senão... Mas eu acho que... Ai, eu não sei. Preciso confessar a melhor coisa da minha vida. Ai, gente. Minha família, meu marido, minha casa. Né? A gente já casou comprando um apartamento. Então, eu sou muito feliz com isso. Como é o ministério, na igreja. Eu amo, amo participar do culto de jovens, né? Do ministério de jovens. Amo participar do louvor. Preciso confessar uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Ai. Acho que talvez ter saído mais, quando eu era mais nova, assim, eu lembro uma vez que eu fui passar férias no interior, com a minha família toda do interior, daqui de Goiás. E os meus primos saíam sempre, eu ficava dentro de casa, ou na casa da minha avó, ou na casa da minha tia. Eu não saía, sabe? Assim, eu me arrependo um pouco. Podia ter aproveitado um pouco mais essa fase da adolescência, sabe? Uma coisa que me dá preguiça. Nossa, várias, várias coisas. Arrumar a casa me dá preguiça. Às vezes dirigir me dá preguiça. Às vezes cozinhar me dá preguiça. Mas, ultimamente, o que tem mais me dado preguiça nessa vida é sair de casa. Sério, gente. Eu amo a minha casa. É tão bom ficar aqui, sabe? Assim, relax, de pijama, assistindo Friends. Ah, é sério. Um talento que eu tenho e ninguém sabe. Ah, é cantar. Nossa, não sei que eu sou uma cantora. Meu Deus, vamos fazer shows, gravar discos. Não, nada disso. Mas eu faço parte do Ministério de Louvor da Igreja. Eu canto e eu acho que poucas pessoas sabem disso. Eu não divulgo muito também. Mas é um talento, assim. Que Deus me deu. Mas não é do nível vou sair gravando discos. Não. Não é só ali na igreja mesmo. Vou agradar o Senhor com o meu louvor. É só isso mesmo. E o último. Nossa, meu Deus. São só 13. Gente, muito pouquinho, né? Odeio quando as pessoas fazem aquilo que elas têm que fazer com preguiça. Sabe assim? Tipo, atendente mal educado. Pessoas que estão ali trabalhando, mas fazem aquilo como... Ai, como é que eu vou explicar? Com preguiça mesmo, ou com má vontade. Má vontade. Odeio quando as pessoas fazem coisas com má vontade. Não só no trabalho delas, mas na vida. Tipo, a pessoa ficou responsável por fazer aquilo. E a pessoa faz com má vontade, sabe? Eu tenho muita preguiça disso. Eu tenho muita preguiça de pessoas... Que fingem ser o que não é. Eu tenho muita preguiça de gente intrometida demais, sabe? Que... Que... Que é intrometer demais na vida dos outros, na sua vida. Enfim, gente. Cuida da sua vida, não é? Olha, se a gente organizar direitinho e cada um cuidar da sua vida... Olha, eu vou dizer que o mundo será muito melhor. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Gente, esse vídeo durou o quê? Cinco minutos? É o vídeo mais rápido que eu já gravei na minha vida. Mas enfim, obrigada. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também é youtuber. Que também grava vídeos pra ele também gravar essa tag. Deixa seu like, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Né? Me conta aí, me confessa uma coisa. Uma coisa que você tem preguiça. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.